E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de uma possível série clássica aqui no canal Sim, acho que esse é um dos primeiros jogos clássicos que eu acho que tem um grande potencial aqui no canal Que é Pokémon Snap, se você não jogou Pokémon Snap, o que que é? É um jogo onde você é o fotógrafo de Pokémon, é mais fácil mostrar do que explicar Bom, eu vou jogar aqui com o meu personagem, não vou dar nome pra ele não Porque como eu tô jogando aqui no emulador, tá meio bostinha de rodar, né? Bom, o professor Carvalho tá aí falando com a gente, ele vai falar como é que funciona a bagaça Eu vou pular tudo e a gente vai direto pro jogo Mano, vocês vão ter uma noção, é só um piloto, vamos ver se vocês gostam Eu sou apaixonado por esse jogo, foi um dos melhores jogos da minha infância, eu jogava absurdos dele E mano, vamos só dar uma olhadinha, só pra vocês terem uma noção então O meu trabalho aqui é ser fotógrafo de Pokémon, certo? Então eu tenho que pegar os Pokémon zoando e tal, eu seguro... Ai, Dudu, maldito, não peguei ele fazendo pose, que ódio Então, velho, e o da hora é que daqui a um tempo eu vou poder interagir com os Pokémon Ai, Dudu, não, mas eu não peguei nem o Dudu nem o Pikachu Nossa, uma Lapras lá atrás, velho Vamos pegar aqui, ó, o Pikachu, deixa ele dar uma olhadinha pra mim Ele pisca, ele é um cara charmoso esse Pikachu, né? Beleza, então Galera, o jogo tem uma série de colecionáveis, o que é muito irado Eu peguei mais um ali, beleza Agora que eu percebi que o analógico tá invertido, então eu tô apanhando um pouquinho Olha o Lapras ali, Lapras, olha pra mim, Lapras Filha da puta, desceu Tá, eu peguei ela com o olhinho fechado Tem um Snorlax ali Como vocês podem ver, a princípio eu posso apenas fotografar Daqui a um tempo eu vou ganhando alguns itens, maçã, bomba de gás Tem uns bagulho muito louco que é pra gente interagir com os Pokémons Não é o Meow ali em cima Meow, olha pra mim, Meow Cara, é um jogo irado, é um clássico do Nintendo 64 Eu acho que eu vou sofrer um pouquinho nessa primeira jogatina aqui Porque o controle tá invertido, tal Pra cima tá indo pra baixo, eu achei uma bosta isso Mas enfim, os jogos antigamente tinham umas mecânicas malucas, né? Ó, esse bicho soltando grama aí, se não me engano, é um Scyther que fica ali dentro, velho Eu era, mano, eu era, eu sou muito faunático em Pokémons Vocês estão ligados, né? Ah, eu perdi um Meow correndo ali, que bosta Tá, os cenários se repetem Então toda vez que eu vier no mapa as mesmas coisas vão acontecer Então o Meow vai pro lado da grama O Lapras vai tá ali atrás As Butterflies vão fazer o mesmo voo, tal A diferença é que daqui a um tempo eu vou poder influenciar Jogando itens e coisas do tipo Né? São vários cenários diferentes Tem cenário do fogo, cenário de tudo O carrinho anda sozinho, né? Como vocês podem perceber Ah, maldito, eu não peguei um Doodle, mano, numa foto Que corno Cara, ah, outro Meow, mano Tô perdendo muito Pokémon, não lembro direito Ah, e um Eevee ali, ó Peraí, aí, peguei, 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 peguei Peguei, boa Bom, são 60 Olha um Kangaskhan ali, rapá Mas tá de costas, né, viadão Vira pra mim, rapá Vira pra mim, Kangaskhan Ah, eu não queria pegar ele de costas Eu vou pegar só pra ver se, tipo Tem uma lista de eu tenho que completar, às vezes, né? Ah, tem outro Pidgey ali voando Ah, tem vários Pidgeys, hein, mano? Caraca Tá Ah, esses aqui são os Pokémons iniciais Então é o primeiro mapa Ele é um mapa mais simples mesmo Os cenários tem que ir aparecendo pra mim E aí a gente vai ver a pontuação Ai, Meow Ai, dá pra pegar eles dando ataque nele Que eu lembro Demorou Nossa, arrebentei nas fotos ali, hein, mano Peraí que tinha mais um Pokémon que aparecer aqui no finalzinho Antes de eu acabar Ou ainda não Bom, acabei o primeiro mapa, pessoal Então vamos lá Como o primeiro mapa foi bem curtinho A gente vai ver se a gente já joga o segundo Ah, cara É um jogo sensacional E eu gosto muito, tá? Eu peguei, beleza 32 fotos Vamos ver as que ele vai marcar aqui Ah, eu tenho que escolher as que eu vou mandar, né? Então pera Então vamos escolher aqui Ah, tá Três fotos do Doodle foram tiradas Eu preciso... São oito fotos do PJ Três fotos do Doodle Três fotos do Pikachu Ah, tem mais páginas Então vamos ver aqui, ó Vamos ver dessas aqui qual que eu mando Ó, do PJ Caralho, a qualidade ficou bem ruim, né, velho? Da imagem salva Ah, emulador Bom, tem uma... Deixa eu ver uma boa aqui Tem eles dando um ataque no Miau, né, velho? Eu vou mandar essa Que eu acho legal essa aqui Beleza Ah, não Peraí, peraí, peraí Eu não tô entendendo Tô me perdendo aqui na nadinha, galera Tá Ah, tá Então do PJ eu já mandei Ok, agora eu preciso mandar as do Doodle e do Pikachu Tem três fotos do Doodle Essa aqui eu acho que tá legal, né? Tá, vou mandar essa Do Pikachu agora Essa aqui que ele deu uma pousada pra mim Da hora Ah, da Butterfree tem duas Essa aqui me parece que tá um pouquinho melhor, né, galera? Vamos lá, vamos pra próxima É... Miau Putz, do Miau nenhuma tá muito... Ah, mano, tem ele levando ataque aqui, né? Assim, ó Ele apanhando é legal Tá Ah, deixa eu ver aqui mais Ah, tem do Eevee aqui também Do Eevee eu tirei várias, mano Essa aqui ficou uma graça Gente, eu sou muito prof... Muito... É... Fotógrafo de Pokémon E essa é da Lapras Acabei? Mandei uma de cada Pokémon Vamos ver Mandei, mandei Ó, elas ficam... Aqui, ó Não, tem do Kangaskhan Ah, contou essa foto Então tá valendo, vai Beleza Então, acabei Ah, e vamos lá Professor Oaki, então Beleza Mostrei Vamos ver quanto é que eu vou... Ah, ele vai... Ele vai dar o ponto dele, né? Vamos ver Ah, um Doodle 480 pontos Beleza, tá valendo 350 pontos pra foto E a técnica Ah, ele quer que o Pokémon fique no meio Filha da puta Tá, beleza Então já me dei mal Mas vamos agora pro Pikachu 410 pontos pro tamanho Demorou A pose 1000 pontos Garota Acertei na lata E a técnica Perfeita Porque ele tá bem no meio do frame Então ele dobrou meu score Caralho, aí sim Wonderful É muito bom ouvir esse barulhinho, né? Ah, agora é a Butterfree Deixa eu ver O tamanho é 250 O... A pose 750 E a técnica Perfeita Então deu duas vezes 2.000 pontos Garoto Lapras Ahn Ele 170 Beleza Tá, foi uma bosta Porque tava muito de longe O Eevee foi perfeito, hein, mano Eevee foi perfeito 300 pra pose 1000 pontos Ah, não Tamanho é 300 Pose, 1000 E técnica Vezes 2 Boa, garoto Vamos ver se eu libero o próximo mapa, hein Kangaskhan O tamanho dele 500 pontos Tá bom 10 pontos de pose Porque ele tá de costas E ele tá de frente Mas não contou Porque ele tá de costas, né? Tá, o Meow 280 pontos Pelo tamanho A pose 800 pontos Porque é engraçado E a técnica Ele não tá no meio Então eu me fudi E aí tem o Pidge Que eu usei a mesma foto Ah, olha Um Pidge usando o Gust O Pidge atacando Aí sim, ó Então ele é especial Vale 500 Tamanho é 220 E eu não dublei Que bosta Bom Eu consegui pegar 8 tipos de Pokémon Fiz 10 mil pontos E vamos ver se ele vai liberar O próximo mapa pra mim Tá Ele salvou as fotos Nananã Boa sorte, Todd Não sei o que Ah, agora eu tenho Um report do Pokémon E eu posso escolher Ah, mas eu tenho aqui de novo Ah, não Já liberou o próximo mapa, galera Aí sim, jovens Caraca Bom, galera É o seguinte São muitos mapas Pra vocês podem ver Praia, túnel, montanha Vai ter de porrada Mas como é um projeto, né De série Apenas um protótipo Apenas um piloto Vocês que vão decidir Se vocês vão querer ver mais vídeos dessa série ou não Beleza, pessoal? Então conto com o apoio de vocês aí Se vocês gostarem Eu quero muito jogar esse jogo Então me deem essa chance, senhores Vamos lá Acompanha essa série E aí a gente vê Se a gente faz episódios maiores também Episódios de cerca De 20, 30 minutos Beleza? Eu vou ser bem honesto pra vocês Esse vídeo eu tô gravando aqui, mano Acho que quase 10 e meia Porque pra instalar isso aqui Foi realmente muito difícil Então Acabou que atrasou um pouquinho Então não dá pra ser o vídeo muito longo Mas se tudo der certo Se vocês gostarem da série A gente continua trazendo Beleza? Aliás, falando em Pokémon Não percam hoje que tem a Lenda dos Campeões E eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patefa Até lá E valeu!